Todo o faturamento da empresa foi registrado nos órgãos de controle tributário, tanto da Prefeitura de São Paulo quanto da Receita Federal. Todo o serviço prestado pela empresa foi feito a partir de emissão de notas fiscais regulares e todos os impostos foram recolhidos. Se tratava de uma empresa privada que prestava atividades privadas, que foi registrada em meu nome e de meu sócio na Junta Comercial de São Paulo. Portanto, eu não tive uma atividade reservada, tive uma atividade pública. Agora, os números da empresa são números que eu gostaria de deixar reservados, porque não dizem respeito ao interesse público. Agora, os contratos, sim. Aquilo que eu fiz, o serviço que eu prestei, como eu atendi as empresas que tinham contratos com o projeto, posso falar perfeitamente sobre eles. Agora, em relação aos ganhos do INDIS, surgem alguns valores. A Folha de São Paulo tem, inclusive, que no ano de 2010 houve um faturamento de 20 milhões de reais e nos meses de novembro e dezembro, 10 milhões de reais só nesses dois últimos meses, mesmo em que o senhor já estava participando da transição do governo. Esses valores são verdadeiros? Esses valores podem ser aproximados, eu não tenho eles nesse momento, mas o que ocorre é que no mês de dezembro eu encerrei as atividades da empresa. Dado que assumiram um cargo na Casa Civil, no governo federal, eu promovi o encerramento das atividades todas de consultoria da empresa. Todos os contratos que eu tinha há dois anos, há cinco anos, há três anos, foram encerrados. E eles foram quitados, ou seja, aqueles serviços prestados até aquele momento foram pagos nesse momento. Por isso que há uma arrecadação maior nesse final de ano. Mas são contratos e serviços prestados. Hoje, por exemplo, a empresa não tem mais nenhum contrato, nenhuma arrecadação, nenhum valor. Normalmente uma empresa, quando ela vai encerrar os trabalhos, ela reduz o faturamento. Ela tem que pagar impostos, ela tem que se organizar. E o senhor disse que nessa última fase, nesses dois últimos meses, o faturamento aumentou muito. Como que é isso? Não, veja, não aumentou muito. Apenas você tem um faturamento maior nesse período em relação a outro período do ano, porque neste período eu fiz o encerramento dos contratos, contratos que previam pagamentos ao longo do tempo. Como eu antecipei o encerramento desses contratos, os serviços prestados até aquele momento foram pagos nesses momentos. Muitas vezes estavam previstos para ser pagos um ano depois, seis meses depois, ou quando se concluísse um determinado empreendimento de uma empresa. Como por força da minha entrada no governo, eu deveria, como fiz, encerrar as atividades da empresa, então nesse momento esses contratos foram encerrados e os serviços que tinham sido prestados até aquele momento foram pagos nesse momento. Mas não foram evidentemente serviços prestados naquele mês, foram serviços prestados ao longo de anos. Eu tinha, por exemplo, contratos de cinco anos. Agora, o senhor tinha cláusula de sucesso nos contratos? Não, tinha previsão de ganhos em relação ao desenvolvimento de projetos. Mas como, especificamente? Especificamente, se eu atuava para indicar um novo empreendimento para uma empresa, ao final daquele empreendimento você tinha um ganho em relação àquela consultoria que foi dada para esse empreendimento. Como eu encerrei em dezembro, então me foi pago, não o valor total em alguns casos, mas o valor do serviço prestado até aquele momento. O senhor chegou a dizer em uma reunião que ganhou dinheiro trabalhando com fusões e corporações, reuniões com os senadores do PT. Inclusive, o senador Suplicy revelou que o senhor informou ter ganho um milhão de reais em uma incorporação. O senhor sabe que incorporações exigem aval de órgãos do governo, como o Cádio, como o Banco Central, e que, pela lei, o funcionário público não pode atuar junto a órgãos públicos em defesa de empresas privadas. Perfeito. E como é que o senhor explica essa atuação do senhor nessas incorporações? O senhor tem esclarecido e reafirmo aqui, pela oportunidade, que a minha empresa jamais atuou junto a órgãos públicos, ou diretamente, prestando consultoria para órgãos públicos, ou representando empresas privadas nos órgãos públicos. Mas essas empresas para as quais o senhor trabalhou, elas tinham interesses no setor público? Elas estavam fazendo negócios com o setor público? Não, eu nunca participei, quando uma empresa privada tinha negócio com o setor público, eu nunca dei consultoria num caso como esse. Até, durante a semana, jornalistas me perguntaram sobre isso, eu pude esclarecer casos concretos que me foram apresentados, mas em nenhum momento eu participava de um empreendimento, vamos dizer, que envolvesse um órgão público e um órgão privado. Um fundo de pensão de empresa pública com uma empresa privada, nunca participei disso. O que eu fazia era uma consultoria para empresas privadas. Se a empresa tinha uma necessidade junto a um órgão público, ela tinha lá seu departamento ou a sua prestação de serviço para isso. Eu não fazia isso porque isso a lei não me permitia. E eu tinha perfeita clareza do que a lei permitia ou não permitia. Mas o senhor disse que em 2010, foi mais ou menos esse valor, cerca de 20 mil anos. Nos três anos anteriores, 2006, 2007, 2008, 2009, nesses anos, o senhor faturou quanto? Próximo desse valor? Não, foram valores inferiores. A empresa foi ampliando a sua atuação, ampliando o seu faturamento naturalmente. O senhor não divulgou a lista de clientes? Essa é uma pergunta muito importante que você me faz. Muitas pessoas me pediram para divulgar a lista de clientes. Veja, a semana passada, uma empresa admitiu que teve contraste comigo. O que aconteceu? Deputados da oposição foram imediatamente buscar apresentar uma acusação grave contra essa empresa que ela teria conseguido restituição de impostos em tempo recorde por minha intermediação. Veja a gravidade da afirmação. O senhor nega isso? Não, não sou eu que nego. Duas horas depois, a Receita Federal divulgou um relatório mostrando que a Receita Federal tomou a decisão dessa empresa, em relação a essa empresa, quase dois anos depois de requerida a devolução do imposto e por determinação judicial. Aí, ministro, o cara, parece que a justiça, na verdade, eu e o espaço do juiz, a justiça diz que a Receita deveria... Decidir. Não, dar informações, prestar informações sobre aquela empresa específica, porque o tempo da prestação de informações teria passado. Mas a Receita não apenas não recorreu, como resolveu pagar de imediato, quando o prazo que ela pagasse o imposto seria até de cinco anos. A decisão da justiça foi que a Receita Federal tomasse a decisão. Qual era a acusação? Que a empresa teria recebido em 44 dias a restituição do imposto. A segunda restituição, porque são dois impostos... E o processo correu mais de um ano. O processo correu mais de um ano. Um de 2008 e um de 2009. E a entrada foi próxima. Esses 44 dias foi depois da entrada do pedido do segundo imposto. 44 dias depois, a Receita Federal pagou, mandou pagar esse segundo imposto, como o primeiro que havia sido solicitado. Um total de pouco mais de nove milhões de reais. O primeiro que havia sido solicitado há quase dois anos. Há dois anos. Pois é. Então, não se pode falar em tempo recorde. Não se pode inferir a partir daí que eu tenha atuado no caso. Então, por que eu estou dizendo isso para você, Júlio? Me permita. Eu não divulgo o nome de terceiros, o nome de empresas que são idôneas nas suas... São empresas renomadas nos seus setores. Porque como há um conflito político, eu como homem público me disponho a dialogar nesse conflito político. Agora, eu não tenho o direito de expor terceiros nesse conflito. A não ser que alguém levante um problema ocorrido em relação a uma empresa. Aí sim, a própria empresa vai se manifestar. Agora, eu não posso expor contratos que tive com empresas privadas, renomadas, inclusive nas suas áreas, num ambiente de conflito político. Então, o senhor não vai divulgar a lista de alíquias? Não devo fazê-la. Acho que não tenho o direito de fazer a divulgação de terceiros. Eu acho que eu devo assumir os esclarecimentos relativos à minha empresa. O senhor poderia, pelo menos, dizer em que setor que essas empresas atuam? Que tipo de negócios foram feitos? Então, eu atuei em setores de indústrias, trabalhei na consultoria para vários segmentos de indústria. Trabalhei no setor de serviços financeiros, no setor de mercado de capitais, com bancos e empresas, fundos de mercado de capitais. Fundos trabalham principalmente com investimentos em outras empresas privadas. E trabalhei em empresas de serviços em geral. Então, veja, é um conjunto de empresas que pouco tem a ver, por exemplo, com obras públicas, com investimentos públicos. São empresas que vivem da iniciativa privada e que consideraram útil o fato de eu ter sido ministro da Fazenda, de ter acumulado uma experiência na área econômica, de conhecer a área econômica. Depois que eu deixei o ministério, fiquei quatro meses respeitando a quarentena. E só depois disso que passei a prestar serviço de consultoria. Ministro, muitas empresas tradicionais, com muitos anos, com larga experiência, com dezenas de profissionais, não tiveram um faturamento tão alto como, por exemplo, o senhor admitiu em 2010. Um faturamento muito alto. Não é difícil de aceitar a tese de que, na verdade, o senhor, como a pessoa, a principal pessoa, o consultor, tem um faturamento tão alto quanto outras empresas com uma estrutura muito maior e com muito mais experiência e profissionais competentes não consigam ter esse faturamento. Não, eu respeito a sua questão. Acho que existem muitas empresas com profissionais muito competentes, mas não sei se elas não têm bom faturamento. Acredito que elas tenham também resultados muito importantes. A diferença da minha empresa prazer demais em relação a esse ano de 2010 é o que eu lhe expliquei. Esse ano eu encerrei todos os contratos e todo o trabalho realizado foi quitado neste momento. Mas nos anos anteriores o faturamento do senhor também era? Não, não era nesses valores. Mas ela, assim, metade desse valor, 30%, 20% desse valor? Algo nesse sentido. Nesse ponto, 20%, menos 30%? Se você me permitiu, eu respeito todas as suas perguntas, respeite os direitos e eu não falar em valores. O senhor, como homem público, como homem de negócio, até poderia. Mas o senhor, como homem público, sabe que o homem público tem que não apenas ser honesto, não parecer honesto também. O senhor acha que, sem dar essas informações de detalhes, o senhor vai conseguir convencer as pessoas a opinião pública? O meu papel é cumprir as leis rigorosamente. Eu não tenho a opção de não cumprir rigorosamente a lei, porque nenhum cidadão tem. Eu não teria porque eu não estou acima da lei. Por isso, quando eu fiz minha empresa, eu tomei todas as providências no sentido de ela ter uma existência legal, dela emitir notas fiscais, dela se registrar na Receita Federal, no Serviço Tributário da Prefeitura, onde ela existe. Eu tomei todas as providências. Os bens da empresa são registrados em cartório, em nome da empresa. Tudo está literalmente registrado e adequado. Quando eu vim ao governo, eu entreguei à Comissão de Ética da Presidência da República todas as informações das medidas que eu tomei. Quais foram? Encerrei a empresa, as atividades de consultoria. Nenhuma atividade de consultoria é feita hoje pela empresa nesses últimos seis meses. Portanto, hoje eu não atuo. Nós estamos conversando sobre a empresa, sobre a atuação no passado dela. Hoje eu não atuo na empresa e cumpri aquilo que a lei dizia que eu devia cumprir como ministro. A Comissão de Ética recebeu todas as informações e disse que não havia nada de errado. A Procuradoria Geral me pediu informações, todas foram entregues durante a semana e todas as informações pedidas. Então, vamos ver a avaliação desses organismos. Quando a Receita Federal diz que não há pendência da minha empresa na Receita Federal, tenho certeza que você considera isso uma informação relevante. Assim como o seu telespectador. Quando o COAF, que é o órgão que controla a movimentação financeira, diz que não há qualquer investigação sobre a minha empresa, tenho certeza que você considera isso também informações relevantes. Se a gente não dá todas as informações, não fica parecendo que alguns clientes foram atrás do senhor, não atrás da expertise do senhor, mas atrás de favores futuros? Não, eu não acredito que nenhuma pessoa tenha essa inclinação. Eu posso te afirmar e afirmar categoricamente que toda arrecadação da empresa se deu a partir de contratos. E não estou dizendo que essa informação que eu estou lhe dando ficará secreta. Ela será fornecida aos órgãos de controle. Essa que é a questão fundamental, Julio, que eu quero que você compreenda. Nenhuma informação da minha empresa é secreta. Eu não estou dizendo que não darei satisfação aos órgãos de controle. Estou dizendo o contrário. Todas as informações distributárias já estão nos órgãos de controle e todas as demais informações serão prestadas aos órgãos da Procuradoria-Geral da República. Portanto, toda a vida da minha empresa estará disponível para os órgãos de controle. Se ocorreram rumores, vindo até de colegas de governo, de partido, de que haveria doações de campanha misturadas com o faturamento da empresa do senhor, a projeto. Eu te digo, não existe nenhum centavo que se refira à política ou à campanha eleitoral. Nenhum centavo. O senhor não participou desse processo de arrecadação? Não, não participou. A minha atividade na campanha foi uma atividade política.